Você não vai mais brincar com esse coelho, quando ele aparecer pra você e falar assim Ai Ana Luiz eu tenho um ovo, não tem grito, não tem grito, não tem grito, não tem grito, não tem grito Meu Deus, meu Deus Boine, Boine acorda, acorda pelo amor de Deus, a Ana Luiz tá brincando com o coelho lá embaixo, acorda Ó gente, depois de tudo que aconteceu, meus pais falaram pra gente dormir juntos, né? Aquele coelho louco, e aí eu quero entender, tipo, de verdade, não pode mentir, o que aconteceu com o coelho? O que vocês dois viram? Ah, o que aconteceu? Ele tinha falado pra mim ir lá pela janela porque tinha mais ovinhos e... Ele falou isso pra você? Jesus amado Aquela janela ali é muito grigosa É, escorrega, cai lá embaixo Aí ele falou pra você pular lá que ele tinha mais ovinhos pra te dar Ele disse que ia voltar e ia trazer mais presente Ah, ele falou isso? Ele falou Jesus amado A gente tem que falar isso pro meu pai Mas você viu isso mesmo, Rian? Eu vi, eu vi o coelho Você apareceu só pra vocês e não apareceu pra mim? Ué, porque ele sabe que a Ana Luiz é, tipo, criança e que a gente não vai acreditar nela Só que eu vi também, entendeu? Porque eu tava com ela Mas você filmou, pelo menos? Porque eu não acredito falando Filmei, 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 filmei Gente, ó, Luiz, vamos fazer um combinado? Você não vai mais brincar com esse coelho Quando ele aparecer pra você e falar assim Ai, Ana Luiz, eu tenho um ovo Você grita Tá bom Deixa eu deixar o grito, vai Isso Aí você fala Socorro, coelho Grita Porque ele não é bonzinho Porque se ele fosse Ele é mau Ele ia aparecer pra mim Pra tia Ju Pra tia Ana Tá combinado? Tá bom Então tá bom Não brinca com ele, tá? Tá Tá, então agora vamos deixar disso Vamos ver um filminho Vamos dormir Ela tá cheio disso, ela chega a estar mole E ela sempre é a primeira a dormir, não é? É, ela sempre é a primeira Você tirar aqui pra gente incomodar Colocar aí E você não vai incomodar, não Não, em mim não incomoda, não Fiquei bonito Eu fiquei bonita? Ficou maravilhosa Nossa, vocês são muito falsos, gente Eu não sou, não Vocês são falsos, gente Eu não sou Não é, né? Falou que eu fiquei bonita Mas tudo igual Olha aqui, mas tá combinado então, né? Tá O que que tá combinado? Que não é pra mim aceitar mais presente deles Isso, então pode falar pro aquele coelho, tá? E é pra mim gritar É, quando você ver isso, também vai ser correndo Tá bom Tá, então é isso, vamos dormir Ai, eu tô com sono mesmo, Liane Peraí, eu vou ver, tá aí Vai, cara Ah, gente Tem que tomar muito cuidado Porque, tipo, ela é filha de uma amiga da nossa família, né? Tipo, é muito amiga E a gente tem que cuidar pra ela não ficar, tipo, traumatizada, né? Sim, porque é um coelho É, porque tem várias coisas na nossa casa Por isso que eu falei pra ela não falar mais com ele E agora a gente vai cuidar também, né? Sim Sim Tipo, assim, amanhã A gente vai descontrair Que a gente vai gravar um vídeo de rotina Sim, um vídeo Desde o café da manhã até de noite Então ela vai esquecer esse... Vai ver o que ela faz, o que ela come Tá, isso, vai Lohane 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 Lohane, onde você tá a Ana Luísa? Onde tá a Ana Luísa? Vai ver, Lohane Lohane, pelo amor de Deus, Lohane, onde tá a Ana Luísa? Ria, você pode me deixar dormir, eu tô cansada Lohane, onde tá a Ana Luísa? Ela tava aqui agora Eu não sei, eu sei que tá a Ana Luísa Eu não sei saber, ela procura Eu não sei, mas quando eu acordei, ela já não tava aqui Tá boa, vai procurar ela Lohane, pelo amor de Deus, Lohane A Ana Luísa não tá aqui E se ela tiver, encontrar aquele coelhinho de novo? Tá bom, vai procurar ela Lohane, você tá brincando? Você não liga, então? Caramba, caramba Lohane, mano Ela ia estar no banheiro, viu? Aqui no banheiro, o quê? Porque senão... Porque senão eu ouvi aqui o barulho Não tem... Não tem ninguém aqui, Lohane Se ela estivesse, se ela estivesse, ela faria barulho A luz estaria acesa Lohane, ela sumiu Ela pode estar com aquele coelho lá de novo Ai, eu perdi isso, isso, gente Agora, a Ana Luísa subiu Ela pode estar com... Ela pode estar com... Com aquele coelho lá de novo Os meus pais estão bebendo Estão vendo isso O que é eu? Eu tô brincando de... De atirar o cara Meu Deus Oh, Deus Lohane Lohane, Lohane, acorda Acorda, pelo amor de Deus A Ana Luísa tá brincando com o coelho lá embaixo Acorda Acorda, gente tem que ir rápido Pelo amor de Deus, Lohane Vamos, vamos, vamos Lohane, a Ana Luísa tá brincando com o coelho lá embaixo Sério Pelo amor de Deus Você tá ouvindo esse barulho? Lohane, só vamos Olha, Ana Luísa Ela tá brincando de pique de onde com o coelho A gente já não te falou pra não brincar com ele Não fala com ele Ele não é legal Ele finge, ele não é legal, Ana Luísa Ele escondeu onde? Ai, agora a gente vai ter que entender Deixa eu ver se eu quero Vem, Ana Luísa Vem procurar esse coelho logo Cadê o coelho? Fala pra mim Cadê o coelho, Zé? Ele foi pra casa Cadê ele, gente? Vê se ele tá ali 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 Não vai lá fora não, Luísa Tudo fechado A gente não pode sair Deixa eu ver se tem algo aqui fora Vem cá Não tem nada Não tem nada Porque a porta tá aqui dentro Porque a porta tá fechada Cadê esse coelho, Rian? Como é que ele entrou aqui? Eu não sei, Rian Cadê o coelho? Eu não sei Você que viu Cadê o coelho? Rain, quando eu fui te chamar A Ana Clara já tava contando já Ana Luísa Onde é que foi o coelho? Ela deve saber Eu tava brincando Eu tava brincando Eu tô achando que ele tava lá fora Aí ele disse que ele tinha brincado de pique-esponde Aí ele disse pra mim contar até 70 Aí você tava contando Aí eu tava contando Então tu não viu Meu Deus Não Tá, então vamos subir Eu tô achando que ele tava fora Não, a gente não vai pela fora não A gente tem que falar com o nosso pai, Rian Vamos subir e vamos dormir Meu Deus Meu Deus, você tá indoidando? Eu não Ai, o coelho Meu Deus Meu Deus Ai, ai, ai Rápido, rápido Pelo amor de Deus Abre a porta Pai, acorda Gente, gente O coelho tá lá embaixo com a Ana Luísa Ana Luísa tava brincando com ele, pai Ele apareceu Eu acho que ele quer levar a Ana Luísa, pai É sério, pai Ana Luísa tava brincando de O que você falou? Que você tava brincando A tira e eu com o gato Com um coelho Depois ele chamou ela pra brincar de Pique-esconde Ela tava contando A gente procurou ele em todos os lugares Ele não apareceu Quando eu subi Ela viu ele Onde ele tá? Tá lá embaixo A gente tava fazendo o que? Alguém vai ficar de castigo hoje Ô pai Não é culpa nossa Que tem um coelho Aí, depois Ele disse pra gente brincar de pique-esconde Aí ele disse pra mim contar até 50 Aí Ele foi se esconder em algum lugar Amor, tu tá deitando nisso Vamos lá ver Mas olha só É sério Porque a Ana Luísa é mentir do nada Ana Luísa, como é que você saiu do quarto E foi brincar com esse coelho? A criança também não mente O coelho foi lá no quarto E me chamou pra brincar Como assim, gente? Como assim? Meu Deus do céu, gente Vai lá ver, gente Não, tem o melhor todo mundo ver, mãe Ana Luísa, a gente não tinha combinado Que não era pra você falar com esse coelho Não era pra falar com ele O coelho foi lá no quarto Pai, existe Eu vi Tinha um coelho aqui A gente gravou, pai Cadê? Cadê o coelho? Ele tava aqui, pai Cadê o coelho? Ele tava exatamente ali Ele tava exatamente aqui, ó Ele tava aqui Nossa, está Tá no próprio problema aqui Cadê? Aqui Tava aqui, ó Aqui Exatamente desse jeito A porta tá trancada, gente Ai, eu não sei Ele estava aqui esse coelho Eu não sei como é que ele entrou Como é que ele saiu Mas ele tava aqui Ele tava aqui Eu e ele A gente tá brincando de roda a roda Aí, quando acabou A gente Aí ele disse Vamos brincar de pisconde? Aí eu disse Tá, vamos Aí ele disse Pra mim contar até 50 Aí ele foi se esconder Aí eu não sei onde que ele se escondeu Tá quentando nisso? Olha o que Eu tinha combinado Isso aí, né, Ju? Tomei errado Era inscienciada Acreditando Me promete Se você ver o coelho Você vai gritar Mas ele fica prometendo Aí quando a gente tava subindo a escada Ele apareceu aqui, ó É E depois vazou E depois vazou O pai A gente não tá mentindo, meu pai Vocês não vão ficar de cachife Porque a gente tá com visita Mas olha só Eu já tive a idade de vocês É E eu gostava muito bem de brincar Assustando meus primos Nossa, vocês estão muito bem Então eu sei muito bem O que vocês estão fazendo Eu não gostava de brincar Assustando ninguém Mas eu gostava E vocês ainda estão tentando assustar ela É óbvio que não E o coelho Você morre Fazer o seguinte Ela tá falando Com todas as palavras Ela nem com medo tá Ana Luísa vai dormir com a gente E vocês Pai de graça Que eu já me engano de vocês É Pai Ela Ela tá falando Ela tá falando que brincou Ela Ela tá falando que tá brincando com o coelho Ela tá pensando que o coelho é bonzinho Que loucura Que loucura Que loucura cara Ai meu Deus Chega a ser engraçado É Ai depois ele vê o vídeo Ai que escanta Pô Meu Deus Vai dormir Tá tudo certo Como sempre Ai meu Deus Pega essa porta Eu vou dormir filmando Eu tô cheia de medo Desse coelho maluco Ninguém ia acreditar Ai gente É difícil É difícil De verdade É muito difícil Eu vou deixar filmando Quando eu acordar Se acontecer alguma coisa A primeira coisa que eu vou falar Com meu pai Cara é difícil Gente Ai meu Deus Dá pra estar dormindo lá Com meus pais E os meus pais nem nem Tá acreditando que tem Algum coelho Boa Esse é o fato Deixa eu ver se dá pra dormir De luz apagada Dá Dá pra ver Nossa Isso me chateando Cara O nosso pai não acredita Na gente Sim Eu tô te dando Eu tô te dando Tá aqui Eu tô te dando A gente nem na Na visita Eu tô te dando 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 Obrigado.